Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Aqui a gente aprende ao vivo. Tem a cara aqui, quando levar a bala tem gente. Cali, volta aí, volta aí, volta aí. Tô surto. Barra de se esperando. Tô surto. Eita, o próprio time cegou ou foi o adversário? Pá, já peguei um, hein? Tô esperando o Timor que faz 10 anos aqui. Pera aí. Ah, desgraça. Tava de campo aí esperando o safado, velho. Pera aí. Tem um bagulho mágico pra mim. Ah, que isso, mano? É, 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 é o time adversário vai dar a vida. Mentira, mentira, não me fui eu, não. Só avisando, o BL já estuprou no primeiro round, hein? É um prevejo 7x0, hein? Ah, a prisão tá errada. E que eu vejo, Yuri? Caraca, tudo cego. Ai, capa e tudo. Já passaram aí no B, hein? Volta ali, abre a mira de novo. Opa! Calma, Ares. Nossa, a base tem um, moleque. Tinha todo mundo no B lá. Olha, tava embaixo, velho. Não, a gente mata, mas deu sorte que... Vai pegar na faca. Deu sorte de eu não ver tu entrando ali, velho. Ah, tá pegando saída. Ops. Eita, só tem eu, viado. Mas é isso, o time tava todo na B. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Que porra é essa, velho? Não entendi nada agora. Base deles. Ah, não, nossa, tá no B já. Caralho. Fudeu, deu ruim. Ah. Nunca vi perder, viu, agora. Vamos fichar. Alemanha, 7x1. Ah, vou fichar K. Vou fichar K, que não tá dando certo de AWP, não. Ah, tá mal do bote, ó. Caralho, não, 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 não. Pegou pesado agora. Pesadão. Opa. Felipe Gegê já tomou um Gegê ali. Porra, aquele que era... Porra, esse aqui era meu, hein. Cara, eu te virei, gente. Tô com medo do Mocha aqui, ó. Relaxa, tô lá não. Eu já me avisei, eu nem vou mais. Ih, vai morrer. Vai morrer. Não, agora não é de novo, não. Olhando de lado, o maluco de frente pra você não matou, velho. Ele não morreu depois. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Eu tô, eu tô na tua... Não se nem unifica aquele bagulho ali, velho. Não sei teu nome. Ué, não tava easy porque ele morreu. Ah, ele tá excitado. Ele tá de super negativaço. Ele é cheater de negativo. Olha, não tá correndo, velho. Tô com chita de morrer, mano. Cadê, filho? Esses caras. Tá dando volta da mapa? Porra. Caralho, Yuri. Levou o time todo, filho. Olha lá, eu ando no mapa, eu não acho ninguém, velho. Eu tava seguindo os kills do Yuri, mas não deu, né? Ele rodou o mapa todo, filho. Opa. Ops. Achou. Cadê? Olha aí, fundo, fundo A, fundo A. Vou pegar o Leandro Maquinax e Rod ainda. Viu no base deles. Aham. Viu no caso de cima. Viu no caso de cima. Voltou base. Voltou base. O cara vai me entregar, velho, cara. Oi, entregando o teste ainda na caruda. O cara passou 20 segundos me entregando. Que porra é essa de câmera essa? Não soma não a câmera? Não, não. Acaba não, filho. Fui pra um lado, fui pro outro e o cara dizendo. Pô. Oi, Ana. Não, tá indo novamente. Mano, me enxergou. Ai, tu cega. Foi RZ, certeza. Eu não. Nada. Ops. RZ não embaixo tudo, viado. Ah, não. Já te explodiu esse time. Puxou embaixo. Tô as costas, tô as costas. Ah, não, mano. Ah, caralho. Pnei o Ares, filho. Cagado. Brilha, Ares. Ele ali no susto, mano. O moleque amassou. Pegou todo mundo, filho. Pegou até o Ace. Agora tu não volta, não, Leandro. Não volta. Tu tá morto. Tô morto não, filho. Quem é que vai matar? Eu volto e tenta voltar aí. Vai cair mal de tudo. Ih, voltei. Meu Deus, cara. Meu Deus, me amassou de barra aí, papai. Ainda te matei. Não, como é que tu pensa que tu tá chegando? Não sei o que tu tem na cabeça pra ficar ali. É, eu sabia que tu ia rushar, filho. Esse cara deve estar na nossa base. Morreu! Eu ouvi barulhos de todo lado, mas eu não sei pra onde olhar, velho, essa porra. No sabedoria, acho que tem o que é a vez. Tio Moca, tá easy, não tá não? Tio Moca, tá easy. Oh! Uhum! Calma, que eu vou puxar Alps. Não adianta, cara. Não adianta. Viu o GGBL, hein? Não trava não, porra. Mãe careca. Aqui, ó. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem? É o nosso time. Eita, que é a flash errada, mano. Que tudo bem, cara. Dá aquela errada, não. O flash do RZ já me matou, já. Já pegou em mim, certeza. Flash rancou a KP. Meu Deus, meu Deus. Ô, Yuri, pinando. Ô, Yuri, pinando costa. Ô, Yuri, pinando. Caralho! O cara ficou na minha frente. Eu não tava te vendo, mano. Meu Deus do céu. Eu tirei teu HP. Eu tirei teu HP. Todo mundo no primeiro tiro. O cara ficou na minha frente. Eu tentando acertar. Porra. Ah, mal de vista. Atrás, atrás. Aí, atrás. Boa, tio Mocca. Mata, mata, mata. Em cima, na janela. Ah, defusado. Queado! Mano, eu fui no da sorte. Pra ver se tava ali ou não. Eu não sei onde fica, cara. É osso. O mapa aqui é bugado. Ah, o mapa é bom, pô. O problema é que a gente não joga ele, né? Não conhece. Aí, não conhece. Você vai jogar só tem castelo, pô. É. Eu só joguei esse mapa uma vez, só. Toma. Eu também. Eu só joguei muito de cada lado, fio. Eu matei pra caraca. É a primeira vez que eu joguei. Eu não quero acertar o H.S. Olha o Yuri dentro da Smoke ali, o safado. Só o Vuto. Tem mais um. Ah, não. Tem não. Tem não. Tá no A. Tá lá no A. Garantiu esse. É a vitória. Tá indo B. Tá indo B. Tá indo B. Calma. Tá 5x5, filho. O cara disse que vai dar highlight aqui. Calma. É o highlight. Quase. Só faltou 7. Só faltou 7. Mais um, mais um pra virada. Porra. Não acredito não, cara. A gente tava ganhando. Passageiro, filho. Ah, o cara me pescou ali. Ah, como que não pegou? Olha o RZRusha no meio. Já tomou bala. Ah, o Yuri ainda pegou mais 3kg, filho. Ainda matei 20, tá ótimo. Vou arrepegar todo mundo nas costas, cara. Porra, tomei um single aqui que sobe o Deus de alto. Você é maluco. Eu vi essa aí. Ah, tá bom. Cadê o 2.0? Vitória. GG, perdemos. Olha o cara. Olha a tranquilidade do cara. Vai dar uma de dani mal agora. Dani mal. Ah, não deu. Dani mal ou animal? Deu uma de animal. Tá bom. Tá ótimo. Foi daorinha. Foi daorinha. Foi daorinha. Foi daorinha. Foi daorinha. Foi daorinha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o seu like. Comenta aí. Essa galera aí vai estar toda na descrição. Passa no canal deles. Se inscreve. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.